E aí galera, vamos fazer mais uma novelinha com vocês aí, daquela passeada aí junto com o clandestino, diretamente da terra da rainha, nós dizem nas veias, estamos subindo aqui em direção Liverpool, o dia é o mesmo né, você tá escutando aí, de novo, Liverpool de novo, de novo, de novo, não, porque o dia é o mesmo, são vários vídeos gravados o mesmo dia né, por quê? Porque amanhã eu não gravo nada, a gente economiza, grava bastante um dia só, no outro dia a gente tira folga né, a parte de brincadeira que o lugar aqui é ela é mais ou menos diferente do que eu sou acostumado a passar né, porque tem mais serra né, mais subida, mais descida, não é aquele chapadão que eu faço sempre né, tipo nesse caso aqui a gente tá subindo serra, agora pô clandestino, mas serra desse jeito aí cara, retão assim, de boa, é, não é aquele, aquela serpente né, igual tem bastante no Brasil, em cima de serra né, aquelas estradas que tem na serra do Brasil, é a mesma estrada que eles usam em montanha aqui né, ou seja, montes bem altos né, coisa que vai de mil metros pra cima né, aí tem aquela, aquele zigue-zague ali né, aquela serpente ali pra descer né, se descer eu subi né, tipo a Suíça, que é a Suíça que é um país montanhoso né, a parte de baixo ali, que vai da França ali, a parte sul da Suíça com o norte da Itália e tudo mais ali, que é montanha alta mesmo né, né. tem umas estradas lá, umas rodovias lá que, é assim né, rodovia hein, aí tem uma serrinha que eu vejo aí na, eu deixo até lembro de algumas né, no Brasil, que é aquela, aquela merrequinha, aquele montezinho né, não, tá lá aquela estrada desse modelo assim ó, caminhão pesado demais né, freio dos caracaba, acidente demais, morte demais, pra uma estrada que não teria necessidade de ser daquele modelo ali né. E aí serra aí ó não é uma serrona, mas é uma serra qual que é a diferença aí que o pessoal acho que deve pensar, sei lá, doar vamos passar, nós vamos podar na serra o cara tá devagarzinho, vamos podar na serra então tô descarregado, tô leve, esse cara tá tudo pesado nós faz a podagem na serra vamos embora acho que serra, a diferença entre serra e montanha é a altura ser considerado montanha, acho que deve ter um limite de altura pra cima ou no caso da serra, tipo, um limite de altura pra baixo essa altura aqui, serra, daqui pra cima, montanha esse ou seja assim, sinceramente nunca nunca parei pra pesquisar isso não eu acho que é uma coisa que vem ensinada na geografia eu deveria ter jogado pro lado de lá, não joguei e garrei não tem problema não, passa o caçambeiro também depois de subir a serra, tem que descer a serra, né inclinação 6%, tinha a placa ali tem aquela, a parte ali do, chama de Apenino que liga Bolonha até Florença, né, na Itália ali morreu o caminhoneiro pra caramba morreu muita gente ali e é assim, né, a estrada é assim, né, quatro faixas, né, dois lados, dois cá e lá é bem alto, né tá um cheio de curva, teve muitos ali que perderam os caras desciam ali e perdiam o freio mas por imprudência mesmo, né, porque sempre colocando ali pra fazer uma comparação, né o cara que desce uma serra da casa no Brasil com pitrém carregado até na tampa né, fazer uma montanha igual aquela ali que tem ali que né, da rodovia aquela da Itália ali, não é nada, né então e os caras conseguiam perder o freio ali vamos passar isso aí lá na terceira faixa, né, ele deveria jogar lá pra primeira, lá não, né tá lá no meio, né essa aqui é a A38 daqui a gente vai, agora a gente vai pegar ali a a rodovia M5 que não é que vai mudar muito, né do jeito que tá aqui já cai dentro dela já e e vambora, né aí eu me pergunto, o que que esse cara viu na frente dele lá pra ele jogar aqui pro meio nada nada não, talvez fiquei de vídeo ali, né e eu tô xingando ele aqui agora vai virar só duas, né e eu tô excomungando ele já, né A30 West Bristol bom, praticamente a rodovia M5 começa a partir desse ponto aqui, ó aí a placa aí M5 daqui pra lá é rodovia o que que vai mudar? tem o acostamento e nada o asfalto é o mesmo, o estilo é o mesmo só que agora já é rodovia em vez de ser A, igual era, né A38, agora vira M5 motor aí eu acho que nessa faixa que eu tô aqui tem uma restrição pra caminhão acho não, olha aí então vamos pra destrair da muriçoca aqui placa amarela sinal tem obra quando tem a restrição assim pra caminhar porque aí faz a a faixa fica mais apertada geralmente, né, nesse caso aqui não então sei lá então sei lá bem pacata, né, bem até a rodovia aqui os lados tudo pra trás que tava prestando atenção em lugar bem tranquilão mesmo e aí e aí e aí e aí e aí a 376 Exmouth a cidade Exmouth que foi aquela do vídeo lá que a gente foi carregar o baú de lona não sei quem que vocês vai lembrar aí onde eu tinha parado até pra comprar uma caixinha de ovo, né bem na belada da estrada assim que o povo deixa a barraquinha lá, né uma mesinha com os ovos lá pra vender né, algumas besteiras lá pra vender e e não tem ninguém pegando dinheiro, né você vai lá, pega o ovo, né pega mel, ovo, aquilo que tem pra vender né, algumas vezes até salada alface, esses negócios assim e digamos, coisas que eles produzem ali naquela naquela região ali, né o cara põe uma barraquinha lá né, deixa ali você vai lá, põe o dinheiro na caixinha pega aquilo que você quer e vem embora, né tipo, você não conversa com ninguém você não pergunta nada pra ninguém né, tipo assim tudo na confiança e essa ex-malfa ali que a gente que a gente foi entregar lá que o caminhão mal cabia na estrada, né a gente tava apertado que era e não era chapelão tocando berrange no meio do mato pra achar o diabo do lugar lá vamos carregar aquele saco de terra pra ir pras floriculturas aí não sei se o carro ali vai entrar tem um do meu lado aqui não vai, né vamos voltar pra lá Ex-malfa, Tauton o pessoal que segue aí o inscrito mito lembra, né deve lembrar o bom desse trabalho do ferro aqui que é tanto lugar que a gente vai que é muito lugar mesmo quase todos os dias a gente tá num buraco diferente foi uma coisa que até os outros motores da feira puxando a máquina pesada perguntou se é doido você trabalha naquele trem ali você é doido só vai num lugar de ruim só vai num lugar de bosta só dentro de Londres cada dia é um lugar diferente pior do que o outro não, mas o trabalho bom é isso aí esse negócio de bananinha pra lá e pra cá o tempo todo ali sempre no mesmo vai sentar ali em cima de um trilho igual trem vai pra lá e volta pra lá e volta é a mesma coisa o dia todo todos os dias bom que nesses últimos dois anos ele deu uma incrementada boa no o canal eu já tô falando demais curtiu, deixa like compartilha o vídeo com a galera de vocês beijo na bunda até a próxima e fumo hahaha tá tchau 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 tchau